Fundada em 1955, o Al-Nasrar é um dos principais clubes de futebol da Arábia Saudita e tem uma história repleta de conquistas e glórias. Ao longo dos anos, o clube tem sido uma força dominante no futebol saudita, estabelecendo-se como um dos mais bem-sucedidos do país. Com uma base de torcedores apaixonados e jogadores talentosos, o Al-Nasrar conquistou inúmeros títulos nacionais e internacionais, garantindo seu lugar de destaque no cenário esportivo. O Al-Nasrar é conhecido por seu estilo de jogo ofensivo e por sua habilidade em atrair jogadores talentosos de todo o mundo para reforçar sua equipe. Com uma forte tradição de formação de jovens jogadores, o clube tem revelado diversos talentos que se destacaram não só no cenário nacional, mas também em competições internacionais. Com um investimento contínuo em infraestrutura e desenvolvimento do futebol, o Al-Nasrar vem consolidando sua posição como um dos principais clubes do Oriente Médio. Ser torcedor do Al-Nasrar significa fazer parte de uma comunidade vibrante e engajada, que se une em torno de um objetivo comum, apoiar o time em todas as situações. A cada vitória, os torcedores extravasam sua alegria em festas e comemorações, mas também há momentos de tristeza, quando os resultados não são favoráveis. Mesmo assim, a paixão pelos jogadores e pelo clube permanece inabalável. É uma relação tão intensa que transcende o futebol e se torna parte da identidade de cada torcedor.